E os médicos e os donos de clínicas no centro de Terezina criaram a Associação SOS Centro. É uma organização que luta por mais segurança e diminuição de crimes, roubos e arrombamentos na região central da capital. A associação criou o que os centristas chamam de arrombômetro, uma espécie de levantamento dos arrombamentos praticados nessa área da cidade. Acompanhe. Vídeos mostram o nível da criminalidade no centro da capital. Suspeitos cometendo roubos, arrombamentos e furtos em vários estabelecimentos da cidade. Está fazendo o que aqui dentro? Estou comigo que aquilo não é ruim? Esta médica tem uma clínica na região do centro. Já teve o estabelecimento arrombado diversas vezes. Os prejuízos são altíssimos e diz que tem medo de uma nova situação. Estivemos tanto sentindo na pele como reclamações de vários colegas. O Polo Saúde está encolhendo. O número de consultórios reduziu muito, fechou por conta dos arrombamentos. Ali tem vários estabelecimentos e moradores. Muita gente mora lá. Tem consultórios, clínicas, tem comércio de tudo quanto é tipo. Ele tem, inclusive, um comércio específico do centro, que não se assemelha ao do shopping. Então, não pode ser substituído por nenhum outro centro comercial. É muito mais de 300 estabelecimentos fecharam agora, de um ano, dois anos para cá. Casos como este têm crescido constantemente. Por isso, pessoas afetadas decidiram criar uma associação e desenvolver meios de fortalecer o combate a estes crimes. A associação é chamada SOS Centro. Uma das ferramentas encontradas foi um chamado arrombômetro, que é um levantamento realizado no intuito de contabilizar o número de arrombamentos e roubos na região. Lá tem boca de fumo, como eles chamam, tráfico de drogas. Eles invadem as residências, os estabelecimentos que tem gente e que não tem gente. E os estabelecimentos que não tem, eles vão saqueando tudo. Os proprietários botam para alugar, para qualquer outro estabelecimento e não conseguem por conta da onda de violência. De violência extrema. E nós tivemos a ideia de fazer o SOS Centro, uma associação dos centristas, como nós chamamos. E fizemos o arrombômetro. Então, nós estamos fazendo levantamento, os próprios moradores do estabelecimento vão informando e mandando vídeos. Nós temos vídeos impactantes desses arrombamentos, para ir computando e divulgando quantos assaltos tem por dia, por semana, por mês. O intuito da ferramenta é coletar dados através de denúncias e levar para o Ministério Público, solicitando maior celeridade no aumento de fiscalizações e policiamento na região, a fim de acabar com a criminalidade. Temos um grupo de WhatsApp grande. Nesse grupo, além de moradores do estabelecimento e proprietários, tem também os frequentadores do centro. E eles lá colocam, inclusive, vídeos, colocam a descrição pequena do arrombamento, a quantidade de vezes que foram arrombadas. Nós podemos avaliar a quantidade de pessoas que estão numa situação crítica, gente que mora lá e que tem suas casas invadidas, assaltadas, inclusive, às vezes, idosos. Então, a gente espantou com o tamanho de gente que alcança. Isso tem que ser visto com urgência, esse problema de segurança pública, para que os centristas possam ter qualidade de vida que merecem.